Vamos lá, vamos preparar uma picanha aqui agora, junto com o nosso amigo Josimar. Vamos dar uma selada na capa de gordura, meus instrumentos, a gente dá uma seladinha agora na capinha de gordura, depois a gente vira ela, faz a selada na parte de baixo, empateando. A gente tira desse ponto aqui, tem quem goste, né, mão passada e tem quem goste dela no ponto, né, então estamos aqui em Mogimirim, da empresa Equilíbrio, parceria juntamente aqui com o nosso amigo Josimar, é isso aí.